É tão bom ser, querido, ter foi, ter mãe, ter a voz, ter esperança no destino e ter quem gosta de nós. Vem cá, José Manuel, trouxe-me a graciosa ideia de Jesus na Galilândia, entre aqui na Anja. És o menino, como foi o Deus menino, tens o mesmo olhar divino às saudades. É um plano, então, ser de Deus a ver, é tão bom ser, querido, que os teus dedos tricados, essas tuas mãos e verdes, lembram-me das profetas. É ter ricas vénicas e ter mãe é ter o santo, ter pai a segunda. É o dano que o ensino é ter sempre o sol lapido e o luar como as canas, tem o faro o com os heróis, e ter esperança no destino. Tu sabes o que é esperança, o sonho, a ilusão, a fé, sabe falar o que isso é, e nem o ser de criança, tu és fonte da pujança, eu rio que sigo lá atrás, eu sou o rei de tua voz, ai que saudades, que saudades, que saudades. A gente a fazer maldades e ter quem goste, a gente a fazer maldades e ter quem goste. Obrigada. 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 Obrigada.